Música Primeira leitura Atos dos Apóstolos Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador Para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas Nós e o Espírito Santo Que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los Palavra do Senhor Graças a Deus Os apóstolos estavam presos às ordens do sumo sacerdote Incitado pela aristocracia sacerdotal Onde se destacavam os saduceus Competia ao sinédrio julgá-lo O sumo sacerdote acusava os apóstolos de dois crimes Desobediência às ordens que lhes foram dadas Uma vez que continuavam a ensinar em nome de Jesus A difamação Uma vez que acusavam os chefes do povo De serem os responsáveis pela morte de Jesus Pedro responde com um breve discurso Reafirma o dever de obedecer antes a Deus que aos homens Porque só quem se submete a Deus Recebe o Espírito Santo Depois, centra-se no essencial do querigma cristão A morte e a ressurreição de Jesus E falo contrapondo o que fizeram os chefes dos judeus É um esquema habitual no livro dos atos Pela ressurreição, Deus constituiu esse homem Príncipe e salvador Jesus é príncipe porque é o novo Moisés Que guia o povo para a libertação e salvação É salvador porque pela sua morte Nos alcançou o arrependimento E a remissão dos pecados A defesa de Pedro e dos outros apóstolos Termina apresentando-se a si e a eles Como testemunhas oculares do Evangelho que pregam E o seu testemunho é garantido pelo Espírito Santo Isto deixa enraivecidos os judeus Que pensam matar os apóstolos Tal como tinham feito com Jesus Música Legenda Adriana Zanotto